Fala galera, justamente a gente fez uma entrevista muito importante no Drops Debate com o Cedric da Control Out e com a Keb do jogo Bem Feito e eu tô fazendo recortes aqui de trechos da entrevista tá gente, eles falando sobre o caos das enchentes no Rio Grande do Sul e a necessidade de você apoiar iniciativas de solidariedade com as pessoas, com os nossos amigos gaúchos gente, então curte o vídeo, compartilha nas redes sociais e ajudem o pacotão solidário e todas as iniciativas solidárias do setor de jogos, vamos lá. A gente foca muito no problema atual né, você tem reconstruções de cidades, você acaba e falou sobre a falta de saneamento básico, tem diversas doenças que vão não aparecer, então você tem aí muito, tem muita criança nascendo, então a saúde vai ter que acompanhar para ver quais são as condições sanitárias para receber mais pessoas no mundo, os hospitais né, vão transbordar com vários tipos de, então tem muita coisa ainda e isso que deixa a gente apavorado assim, porque o pessoal levou a política como brincadeira, você vai hoje, você não tem nenhum pudor em mentir sabe, e se você mente, você vai lá e paga uma multinha de 50 mil, o que que é 50 mil para esses caras né, então você pode ir num debate, você pode ir na televisão, numa rede social, mente, não, a gente preveniu sim, cara, não fizeram nada, sabe, e aí vai tudo para essa visão de que é uma calamidade, é uma coisa natural, e existem vários, vários estudos que apontam coisas que você pode fazer para diminuir o impacto dessas causas naturais, principalmente o muro da Mauá, tem vídeo do governador, vídeo mesmo dele falando para destruir o muro, alguns anos atrás, então tu vê, é um absurdo, o muro que, Porto Alegre está abaixo d'água, barrou a água né, curou por tanto tempo né, então tu vê, é um, é um, é um, a política não pode ser mais assim, sabe, a política tem que, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas, ah, mas não é hora para encontrar culpados, cara, é muito a hora de você encontrar culpados, porque, o que que vai acontecer agora, vai acontecer uma total, e um vai empurrar para o outro, e a gente tem uma questão política no Brasil, onde as pessoas não sabem qual que é o papel do prefeito, qual que é o papel do governador, qual que é o papel do presidente, né, a divisão, executivo, legislativo, eu estava vendo, eu não sei qual foi a rede social, alguém mandou um vídeo para mim de uma, um jornalista que perguntou para o ministro, é, tá, e qual que vai ser agora o papel do governo federal para resolver o problema, o ministro teve que responder, não, olha só, não é bem assim né, quem tem que passar para nós as coisas que precisam fazer, é o município que tem a, o, o, a expertise local do, 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 do que está acontecendo, que passa pelo governador, que chega para nós, a gente abre, o nosso papel aqui é da verba, não é, 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 ir lá corrigir o problema né, então tu vê, tem toda um, uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado agora, para não vir com esse papinho de, não, olha só, não vamos discutir culpado, se a gente não discutir culpado, as próximas eleições vão ser como? O estado do Rio Grande do Sul vai ter que se reconstruir, e como a Cabe falou, tem cidades, Mussum, Eldorado, teve uma outra cidade que eu esqueci, não sei se é Taquari, que foi uma das primeiras, Taquari está, 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 crítico. Imagina, não tem, não tem mais o que fazer, você vai ter que construir, provavelmente o governo federal vai, vai abrir, é, é, projetos... O Lula acabou de anunciar, a dívida pública do Rio Grande do Sul está suspensa por 36 meses, então é, é, junto com isso, é, agora vai ser um aquecimento econômico, porque vai ter que me liberar a minha casa, a minha vida, porque muitas pessoas perderam o caso, né, então vai ter que construir tudo, vai ter um boom da construção civil para tentar ajudar tudo isso, então a gente precisa sim, imagina se a gente não tivesse um governo agora, que é um governo que pensa nessas causas sociais, né, como é que estivesse um maluco andando no jet ski, né, gente? Pois é, então a gente precisa pensar nessas coisas para resolver, para construir. Eu quero lembrar, sim, né, para o governador Eduardo Leite, que por muito menos a Dilma recebeu impeachment. Pois então, por quase, por nada, na verdade, né, por um golpe, né? É, não, a Dilma estava seguindo a cartilha neoliberal, derrubaram ela mesmo assim. É, é isso que eu estou dizendo, assim, eu quero lembrar, né, que, veja bem, por muito menos, né, por um menos, assim, tipo, que inclusive foi provado, né, que não era nada, né, mas enfim. É, a gente precisa justamente, tipo, responsabilizar, né, os responsáveis, que eles existem, né, esse desastre não é natural, ele não é natural, ele é engendrado, né, ele foi feito, né, a gente tem aí um quadro de exploração, não só da classe trabalhadora, mas exploração da terra que a gente vive, tá, da classe dominante, que é enfreada, né, ela é desenfreada, tipo assim, ela não para, né, ela não tem mais controle, e que se ela não tiver controle, se essa classe dominante não for responsabilizada, não vai ter ninguém para contar a história, né, porque quando a gente fala, vamos supor, né, que nem o Cedric mencionou, assim, ah, né, que o pessoal está falando agora que não é hora de apontar culpados, quando é que é a hora? Quando não tiver mais ninguém para gritar os culpados? Porque é isso que está acontecendo, gente? Tem muita gente morrendo? E não é essa enchente, tipo assim, apesar dela ser histórica, ela não vai ser a última se isso continuar. Isso é o grave. E isso é desesperador. A gente está esperando, quando essa enchente acabar, a gente vai iniciar um relógio de quando é que vai ser a próxima. E qual que vai ser a dimensão dela, que ela possivelmente vai ser pior. Né? A gente teve esses dias da hora boreal no Brasil, gente, pelo amor de Deus, isso não é comum. Sabe? Tipo assim, os negacionistas do aquecimento global, os negacionistas da crise climática que a gente está vendo agora, tem que ser responsabilizados. Sim. A gente não pode mais ter esse discurso difundido. Ele é criminoso. Né? Ele tem que ser encarado da mesma forma dos negacionistas do Covid, ele tem que ser encarado da mesma forma dos anti-vaxxers, porque isso é criminoso. E acho que não encarados, eles têm que ser punidos, né, Cabe? Sim. E cobrados. Tipo, cadê, cadê, cadê esses caras aí? Eu falo abertamente mesmo, tem que botar na cadeia, cadê. Sim, com toda certeza. Né? Não, inclusive, o governador fazendo aceno para um dos maiores negacionistas climáticos, porque ele fez uma doaçãozinha merreca, né? O Elon Musk. O governador estava aí fazendo aceno para o Elon Musk. Ai, muito obrigada. Porra, o Elon Musk doou a porra dos Starlink, desculpa o palavrão, né? Sendo que, tipo, eu quero sinalizar aqui para a população geral do Brasil, que as operadoras de celular e de internet doméstica aqui do Rio Grande do Sul, todas, sem exceção, abriram roaming público para toda a população. A gente não precisa da Starlink. Porque as operadoras de prontidão fizeram isso. Detesto ter que elogiar a iniciativa privada, mas vamos dar de César o que é de César, né? Então, assim, foi só um show-off, né? Foi uma performance, né? O Elon Musk é um dos grandes responsáveis do desastre que a gente está vivendo. Ele é, assim, tipo... É o arquiteto. É o maior burguês que a gente tem no planeta, né? Tipo, ele é o maior trilionário que a gente tem no planeta. Ele é o primeiro que a gente deve responsabilizar, sobretudo, porque não só ele piora o quadro, como ele tem dinheiro para melhorar. Ele não usa porque ele não quer que ele seja cobrado, né? Veja bem. E não elogiado e agradecido. Ele está fazendo, tipo, nem o mínimo, sabe? Tipo, o que ele doa é troco de bala para ele. Ele poderia ter doado bilhões. Eu quero ressaltar que o governo federal doou, né? 20 bilhões, né? Abriu mão de 20 bilhões de verba para o Rio Grande do Sul, né? Que justamente era o que a gente estava discutindo desse repasse de verba, etc. E tal, que isso tem que ser solicitado. Isso tem que ser... Isso tem um operacional, né? E mesmo o que você falou, você falou que o governo federal não tem essa responsabilidade dos governos federais. Olha o que o Silvio Almeida falou. Não sei se vocês viram esse corte que eu subi no Twitter. Eu vou passar aqui. É um minutinho só. Não queria te interromper, Cabe, mas ele falou uma coisa muito... Capaz, não me interrompeu. Você chegou a ver esse corte? Não, né? Sim, sim, sim. É isso aí. Vamos lá. Nós conversamos isso há pouco. Nós estamos numa primeira fase, que é a fase de salvar as vidas. Temos que salvar as pessoas. Nós precisamos garantir que as pessoas fiquem vivas. Isso aqui está errado. Não é possível. Não existe. O problema do áudio é do microfone dele, tá, gente? Não é do meu computador. A segunda fase, que vai ser uma fase muito difícil, temos que estar preparados para isso, vai se iniciar quando as águas baixarem, porque a gente vai ter que lidar com os prejuízos que são incalculáveis. Nós vamos entrar num período também de luto em relação às pessoas que perderam suas vidas. Vamos ter que acolher as pessoas que perderam seus entes queridos. Vamos ter que reconstruir esse estado, quero frisar, esse estado fundamental para o Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que tanto já deu pelo Brasil. Então, tudo que nós temos pelo Rio Grande do Sul é pouco perto do que o Rio Grande do Sul já fez pelo Brasil. Então, nós temos que reconstruir o Rio Grande do Sul. É o que a gente está falando aqui. Eu acho que... E entra muito na questão do bundle, que a gente estava falando do estado, das coisas até agora. É salvar as pessoas, é reconstruir o estado. Precisa de mais estado, né, Cabe? Esse negócio de estado mínimo é a maior mentira que colocaram para... Sobretudo dentro do mercado de jogos também, né? Eu vou dar uma militada, então eu vou dar uma lacrada. Não, não, não. Essa live aqui, essa live é disso aqui, meus amigos. Eu estou até mais quietinho para não militar muito, né? E aí acaba que Cabe também vai militar. Aí fica difícil. Eu acho importante a gente ressaltar que além da falácia do estado mínimo que a gente tem que disputar para tirar essa falácia do nosso vocabulário, né? Porque ela é triste, né? Ela é desinformante, né? A gente tem que ter mais estado, esse estado não pode ser burguês. Não. Porque senão, por mais que a gente tenha estado, ele vai servir uma população específica, né? A elite. A elite, exatamente, né? Então é importante a gente também dizer que estado temos, né? Estado com E maiúsculo, né? Temos, infelizmente, estamos situados num estado burguês. Né? Então, é importante a gente classificar a classe que esse estado serve, né? Que é a classe dominante. Né? Então, sim, a gente não pode ter um estado mínimo. Isso é uma falácia absurda. É uma falácia degenerante do debate, assim. Ela, né? É um absurdo os ancaps e os neoliberais que trazem essa falácia. Eu acho que ela nem convence mais ninguém, graças a Deus. Né? Porque, tipo, acho que a população já consegue desde sempre enxergar que os privatistas, como o Eduardo Leite, como o Melo, né? Só prejudicam a população, né? Mas, além disso, a gente precisa disputar que esse estado não seja mais um estado burguês. Chega. A gente não tem mais limite. A gente não tem mais o que explorar. A gente tá, saca? A gente tá, tipo assim, no limítrofe de um caos generalizado. A gente costuma brincar, né? A frase de ordem, né? Socialismo ou barbárie? A gente já tá na barbárie. É urgente. Isso é barbárie. Não só aqui no Rio Grande do Sul. Né? Aqui é uma entrada, né? Desse banquete bizarro. Né? A gente tá tendo, ao mesmo tempo, assim, no cenário mundial, né? Uma eclosão, né? Dos limites que a classe trabalhadora aguenta. Né? A gente tá tendo, infelizmente, começou enchentes também no Maranhão. Tem previsão de enchente no Sergipe. A gente tem toda a situação Israel-Palestina, né? Da Israel. Israel tá há 80 anos já, né? Massacrando a Palestina. Massacrando, né? Um genocídio generalizado. Né? Que frequentemente é esquecido pela mídia brasileira, sem dúvida. Porque ela é comprometida com o sionismo. Sim, né? E frequentemente, isso é muito importante a gente ressaltar, ele é falado como se começasse ontem. Não, gente. Isso perdura oito décadas. Oito décadas de genocídio. A gente tem aqui no nosso Brasil, né? Cinco séculos de genocídio indígena. Cinco séculos. E da população negra, né? Então, assim, já é alarmante. Já é barbárie. É mudar esse quadro. Ou eu não sei se a gente vai ter uma próxima geração.